Hoje eu vou ensinar vocês a como gerar QR Code diretamente na sua planilha dentro do Google Sheets. E isso é algo extremamente fácil de você fazer, é só você prestar atenção aqui do início ao fim dessa aula que você vai aprender a montar esses QR Codes por aqui e eu também vou te mostrar qual função que você usa para fazer essa criação e por que é interessante você gerar QR Code diretamente através do Google Sheets. Como não é nada muito complexo, essa aula vai ser um pouco mais curta, mas é importante que você se inscreva e deixe o seu like para jogar esse vídeo para mais pessoas e sanar cada vez mais dúvidas não só de Google Clarilhas, mas também de Excel, LibreOffice Calc e Lucre Studio. Então bora lá. Repara que eu tenho aqui três links diferentes, dois links da Hotmart e um link aqui do meu canal no YouTube e aqui embaixo eu criei a função que gerou esses QR Codes. Então eu vou deletá-los aqui e a gente vai montar do zero. Bom, a primeira coisa que vocês precisam entender é que a função que a gente vai usar é a função image, ok? Essa função é uma função que gera imagens através de um link e esse link é um link específico para você gerar QR Code que eu já mostro para vocês. Eu vou colocar aqui então igual image e eu chamei aqui a minha função contábil. Repara que ele tem aqui alguns argumentos, sendo URL, modo, altura e largura. Esses argumentos é que somente o URL é obrigatório. Só que aqui no caso para a gente gerar um QR Code na nossa planilha, especificamente na nossa célula, a gente vai conseguir definir tudo isso dentro do próprio URL, usando um link específico para isso que eu já vou explicar para vocês. Para a gente inserir o URL, como vocês estão vendo aqui no exemplo, a gente precisa colocar entre aspas. E o link que vocês vão colocar é este aqui que eu tenho no meu bloco de notas. Eu já vou explicar para vocês de onde que vem esse link. Então, eu vou colocar aqui entre aspas este link e eu não vou fechar aspas ainda. Esse link que vocês estão vendo aqui é lá do Developers da Google, tá? Aqui é onde eles ensinam você a criar gráficos através dessa função image. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, uma URL raiz. Vocês não precisam entender muito sobre este link aqui. É só para vocês saberem de onde que vem. Isso aqui não é nenhum script que a gente criou. Isso aqui é especificamente um link que a própria Google disponibiliza para você gerar um código dentro da sua célula, tá? Que é esse QR Code. Então, a gente tem aqui o URL raiz, que é esse que vocês viram aqui em cima, que a gente colocou até o chart. E depois é para você especificar um QR Code. Ele vai pedir aqui alguns parâmetros. Aqui a gente tem altura e largura, só que eu deixei especificado como 500. Aqui, dentro do Google Planilhas, pelo menos até a data em que eu estou gravando, não importa se você vai fazer ele com um tamanho diferente disso, porque ele vai colocar de acordo com o tamanho da célula. Então, você não precisa especificar. E é por isso que eu vou deixar esse link aqui, para você copiar e fazer o seu QR Code, na descrição. Então, você pode copiar esse link e salvar. E se preferir, você pode salvar esse vídeo e voltar aqui, que o link vai estar sempre na descrição, tá? Ele já vai estar completo. E repara que eu coloquei aqui de 500 por 500. Isso porque 500 por 500 é um tamanho padrão do QR Code. Então, se de repente eles atualizarem, consertarem esse redimensionamento, você ainda vai ter o seu QR Code no tamanho devido para facilitar a leitura. Tranquilo? A única coisa que a gente vai mudar aqui é apagar este data, que está entre chaves aqui. Então, eu apaguei aqui data. E onde tem o igual, eu vou simplesmente fechar aqui as aspas. Porque agora, o que a gente precisa fazer é vincular o link. E para vincular esse link, eu preciso concatenar o texto. Então, eu vou usar aqui um e-comercial. E depois que eu colocar o e-comercial, eu vou escolher a célula onde eu tenho esse link. E aí, eu dou um Enter e repara que ele já gerou aqui para a gente o QR Code. Eu vou arrastar aqui essa função também para as outras duas células, onde eu deixei aqui especificados os links. E repara aqui nos detalhes que o QR Code que foi gerado para cada um é diferente. Mas e por que é interessante você gerar por aqui? Porque você deixa tudo muito mais dinâmico. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o link do Instagram aqui do canal. Então, eu copiei ali o URL, dou um CTRL V aqui e automaticamente ele vai gerar para a gente um QR Code. Então, você deixa ali já programado o seu link lá no URL, que é o primeiro argumento da função image. E aí, você já deixa aqui o e-comercial e simplesmente só precisa concatenar com o link que estiver em uma célula. Ou seja, você não precisa nem digitar o link de novo. Só copia, joga em uma célula e na hora de concatenar, ele vai gerar para você aqui o QR Code. Lembrando que o link, este link aqui, onde você tem a API da Google que gera o QR Code, vai estar na descrição para aportar um bom trabalho aí para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e também dar uma olhada no comentário fixado. A gente tem um curso de Google Planilhas do zero ao avançado para você que ainda não sabe nada de Google Sheets e quer ter um aprendizado com uma estrutura bem interessante e por um preço totalmente acessível e também tem cupom de desconto. Por ora é isso e eu vejo vocês então na nossa próxima videoaula.